A Diva foi morar com a avó dela. Quer? Como assim? Vamos voltar no início pra vocês entenderem. Hoje era dia de fazer acessórios pra Lili e Roberval de papel. A Diva, como sempre, me ajuda. Mas hoje não demorou muito tempo. Ela ficou cansada e falou que queria ir lá na avó. Bom, gente, ela pegou as malinhas dela, tá? Pegou mochila, pegou lancheira. Foi, tá? Olha ali. E eu aproveitei pra fazer todas as roupinhas, acessórios para os paper duck da Diva. Vocês viram, né? Eu desenho tudo no lápis pra ver se eu não vou errar e depois eu passo a caneta. E hoje, pela primeira vez, eu ia testar as canetinhas novas que eu comprei. Elas são tipo marca-texto e eu amei a pigmentação. Achei que as roupinhas ficaram muito mais lindinhas. Essa aí já tava pronta. Olha que lindeza que ficou. Dá vontade de morder de fofura esses meus netos. Eu aproveitei pra testar as outras cores e fiz até um pacote de chips pros meus netinhos. Gente, eu desenho bem, né? Pode falar. Então, gente, a Giovana não foi morar com a avó, tá? Ela só foi passar um tempinho com ela pra mim poder trabalhar assim, sem ela querer mexer nas coisas. Porque ela quer ficar desenhando junto comigo. Tá me atrapalhando, querendo ou não. Se vocês comentarem muito, eu...